Há poucos dias tivemos o furacão Irma passando por vários países e destruindo muitas coisas E logo depois já tivemos um outro desastre natural Um terremoto muito forte no México O terremoto que atingiu a cidade do México Teve 7.1 na escala Richter de força Que é o nível de magnitude de um terremoto considerado grande Que destruiu vários prédios, casas e deixou vários mortos Terremoto, furacão, será mesmo que o mundo vai acabar amanhã, dia 23, mano? Só falta tsunami Essa catástrofe matou mais de 200 pessoas Sem contar as milhares de pessoas que ficaram desamparadas ou feridas E assim como o vídeo do furacão, vocês pediram muito nas redes sociais pra gente trazer vídeos mostrando o terremoto do México E obviamente acabar contando algumas coisas pra vocês Então antes já desce a sua tela, rola aí pra baixo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Clica aí nesse botão, não perca mais tempo E também, se você é um fodinha Vai deixando o nosso joinha Yeah! Furacão, terremoto Profecia do fim do mundo Tomara que mais nada aconteça A galera do México não tava nem esperando o terremoto Do nada tudo começou a tremer As coisas começaram a cair Um desespero Imagina galera o desespero de você tá aí no seu apartamento E do nada os seus objetos começam a sacudir O chão começa a tremer Você olha pra fora Tá tudo tremendo e sacudindo E você dentro de um prédio sem poder sair Torcendo pra que aquilo não caia Ou que nada aconteça com você Bom, realmente deve ser uma situação bem tensa Parecia que não ia acabar nunca No vídeo dá pra ver como das caindo Gavetas abrindo O desespero do casal que mal consegue ficar em pé Esse casal acabou tendo sorte Pois o prédio apenas balançou Nem todas as pessoas tiveram a mesma sorte do que eles Com o terremoto várias casas e prédios ficaram balançando de um lado pro outro Sem saber se eles iam pro chão ou não Alguns chegavam a balançar tanto que até alguns pedaços caíam no chão Se desfazendo, tá ligado? Como já falamos, vários prédios ficaram balançando Mas muitos foram pro chão Simplesmente desabaram como se alguém tivesse empurrado eles Do jeito que cai parece até que os prédios estão sendo demolidos E não foi só um, tiveram vários prédios, casas, mercados Tudo virando poeira O negócio foi tão forte que momentos depois do terremoto A cidade ficou irreconhecida Além dos prédios que caíram, tivemos casos de prédios que explodiram Praticamente tudo na cidade foi destruída Não só casas, mas vários estabelecimentos Como hotéis, supermercados, tudo pro chão Bens como carros e motos também ficaram cobertos pelos destroços Se liga como que o chão ficou depois que o terremoto aconteceu Aqui em Cuernavaca Por pouco e me toca Parece que vai abrir assim, ó É galera, não é só furacão que causa problemas Um terremoto pode causar muito mais problemas e coisas maiores ainda E a gente acabou fazendo esse vídeo porque vocês pediram muito E também pra mostrar os melhores vídeos do terremoto Querendo ou não, são coisas que acontecem direto aqui na Terra Mas que deixa a gente bastante preocupado E também é de bastante interesse ver essas coisas, né Com o vídeo podemos ver que em momentos extremos Todos podemos precisar de ajuda E que essas catástrofes aí devem ser levadas a sério Com certeza E o legal é que assim, os vídeos vão pra internet Viralizam e a galera fica solidária, né Esperançosa que tudo dê certo Isso também é uma coisa da hora Bom gente, força pro México, força pra Flórida Força pra todo mundo, na real É, todos os lugares que são atingidos por esses desastres naturais Então força pra todo mundo aí Bom galera, o vídeo fica por aqui Não, não fica bom não, peraí Vocês já sabem que saiu o jogo e o livro do Você Sabia, né galera? Com certeza, a gente já fala em todos os vídeos quase Então vocês estão cansados de saber Quem ainda não comprou o jogo do Você Sabia que tá muito legal Só clicar no link aqui na descrição E também o livro que você vai cair direto e ter todas as informações Clique então na descrição e não deixa de comprar porque tá muito legal Cheio de curiosidade, cheio de diversão Clica aí então E redes sociais aqui na tela, Instagram, Twitter Segue a gente nas nossas redes sociais, galera Ó, não sei se você tá vendo esse vídeo no dia que sai Mas sempre quando sai vídeo, a gente avisa nas nossas redes sociais Então segue a gente lá pra você não perder nenhum vídeo E também voltamos com o plano do nosso canal secundário O que que vai ter lá no canal secundário? Vai ter tudo que vocês pedirem lá nos comentários Então vai lá, se inscreva e pede um vídeo que você quer que a gente faça Ó, vai ter gameplay também Vai ter vídeo zoeiro Vai ter fanfic Vai ter tudo essas coisas e muito mais Entra lá e se inscreve, galera Bom galera, é isso tudo pessoal Vota na gente nos meus prêmios Nick Vota na gente Canal favorito do YouTube Boa É nóis, pessoal Valeu Boa